Movimento de retorno é intenso na freeway, mas sem registro de congestionamentos. No final da manhã, fluxo de veículos continua alto. Jovens de escola se acorrentam para simbolizar tráfico de pessoas. Segrimar e Imbé trata de animais prejudicados pela poluição humana. Boa tarde. O movimento é intenso de volta do litoral norte para Porto Alegre desde as primeiras horas da manhã. Às 8 horas, passavam 50 carros por minuto na altura do pedágio de Gravataí, mas sem registro de congestionamentos. Na rodoviária, um número menor de passageiros procurava táxis na comparação com o final da tarde de ontem. A Concepa observou uma distribuição mais ou menos equilibrada do fluxo de veículos que retornaram do litoral norte entre a manhã de terça de carnaval e a desta quarta-feira de cinzas. A freeway chegou a atingir pouco mais da capacidade total, limitada em 85 automóveis por minuto, passando no pedágio de Gravataí, na região metropolitana. Segundo a Concepa, aproximadamente 60 mil veículos já retornaram do litoral pela freeway. E nesta quarta-feira de cinzas, mais de 35 mil veículos estão utilizando a estrada. Você assiste imagens ao vivo da freeway no posto de Osório. Neste momento, passam 43 veículos por minuto. A concessionária responsável pela rodovia informa que os melhores horários para a volta vão do meio-dia à meia-noite de hoje. Balanço parcial da Operação Viagem Segura aponta 21 vítimas fatais no local do acidente. A colisão mais grave ocorreu em Caxias do Sul. Por volta das 11h30 da noite desta terça-feira, nas proximidades da Rota do Sol, três pessoas morreram e uma está gravemente ferida. Pelo menos 604 motoristas foram flagrados e embriagados, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira. A fiscalização realizou mais de 5.700 testes de bafômetro. 155 motoristas foram encaminhados a delegacias. A campanha da fraternidade será lançada oficialmente hoje à tarde no Brasil. Com o objetivo de chamar a atenção dos estudantes para o tema deste ano, o Instituto São Francisco, uma escola de ensino fundamental e médio na zona norte da capital, trabalhou de maneira diferente a questão. Os estudantes do Instituto São Francisco foram reunidos nesta quarta-feira de cinzas para saber mais sobre a campanha da fraternidade e o tráfico humano, que é o tema deste ano. Para chamar a atenção de aproximadamente 600 alunos, os participantes da Pastoral da Juventude estavam acorrentados, com máscaras. O objetivo era demonstrar que uma das grandes dificuldades para combater o tráfico de pessoas é a identificação de vítimas e agressores. Vão tentar representar quatro tipos de tráfico que ocorrem, que é os que depois nós vamos aprofundar, que é o tráfico para exploração do trabalho, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres para exploração sexual, ou trabalho forçado, e o tráfico de crianças e adolescentes. Carolina Dornelles, que participa da Pastoral, diz que a pesquisa para a realização do trabalho foi muito importante para entender a gravidade do tema. Eu não tinha ideia que acontecia no Brasil isso, foi mais o que mostra na TV, mas eu não tinha ideia. E agora, com o início da Campanha da Fraternidade, acho que foi bem importante que a gente dê uma conscientizada do que era mesmo. O lançamento da Campanha da Fraternidade na quarta-feira de cinzas marca também o início da quaresma, que para a Igreja Católica, conta os 40 dias antes da Páscoa. Que é a festa máxima de nós cristãos, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus. E nós, de fato, sendo de capital importância esta festa, é necessário prepará-la. A 37ª Romaria da Terra discutiu a reforma agrária, a cooperação e a agroecologia. Autoridades, pequenos agricultores e assentados participaram do evento ontem no município de Itapes, na região litorânea da Lagoa dos Patos. A Romaria da Terra é celebrada sempre na terça-feira de Carnaval, aniversário da morte de Sepete Araju, índio riograndense, símbolo da resistência do povo guarani no período dos Sete Povos das Missões, em 1534. Neste ano, cerca de 12 mil pessoas participaram. Aos poucos, os romeiros foram chegando e acompanharam a missa celebrada pelo arcebispo, Dom Jaime Spengler. Que veio de vários lugares do nosso Rio Grande do Sul. A Romaria da Terra significa a luta por terra, melhoria de vida, mais natureza para o povo. Durante a Romaria, no assentamento Lagoa do Junco, ocorreram discussões em torno da reforma agrária, cooperação e agroecologia. Nosso povo, marcado pela fé, que se reúne para celebrar os desafios, as conquistas, as realizações, no caso, em torno da questão da terra. Esse é o significado principal dessa Romaria. Certamente a questão da terra tem a ver com a nossa realidade sociopolítica e econômica nacional. Não resta dúvida que esse é um tema que há muitos anos se discute entre nós. Também teve a abertura oficial da colheita do arroz ecológico, produzido nos assentamentos do Estado. Apenas aqui no assentamento Lagoa do Junco, 28 famílias produzem 15 mil sacas de arroz agroecológico por ano. Isso corresponde a 5% da produção gaúcha. Os assentamentos dão resultado econômico e social que eles produzem, respeitando o meio ambiente e gerando para a sociedade um produto livre de agrotóxico, que é nutritivo e que demonstra que a gente pode ter desenvolvimento econômico preservando o meio ambiente. Está se desenhando um novo modelo de produção de alimentos no Rio Grande do Sul. Depois de um longo período de um modelo oficial agroquímico e que levou milhões de pequenos proprietários a abandonar o campo e ir para a área urbana, hoje começa a desenhar um novo modelo de um alimento saudável, porque ele é saudável para o solo de quem produz, é saudável para o agricultor que produz e é saudável para quem consome. Dados da Comissão Pastoral da Terra da Regional Rio Grande do Sul vinculada à CNBB indicam que menos de 2% dos proprietários tem mais de 50% das terras no Brasil. O número de famílias assentadas em 2012 atingiu a taxa mais baixa registrada desde 1994 e representou apenas 36% da meta prevista pelo governo federal que era de 30 mil famílias. Segundo a entidade, há mais de 3 mil comunidades quilombolas descendentes de escravos em 24 estados brasileiros à espera de títulos definitivos de terra. Veja depois do intervalo. Projeto de ampliação do Hospital de Clínicas está na pauta de votações da Câmara Municipal. E também... Centro de Biologia Marinha em Imbé trata de animais que adoecem por causa da poluição causada pelo homem.